Caiu? Salve pessoas! Beleza? Bem-vindos de volta ao meu canal, Footbox BR. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber sempre que tiver vídeo novo, beleza? Assim você ajuda o canal a crescer e a trazer mais novidades pra vocês aqui. Hoje eu quero falar de um modo de voo, que as vezes as pessoas perguntam, mandaram aí nas perguntas, fez muito sucesso o vídeo. É um drone que vendeu muito aqui no Brasil, porque dos drones mais baratos, é um dos melhores, é o que tem mais estabilidade. Eu já testei vários e recomendo esse, já vendi bastante deles, já comprei pra venda também. E é o Visu. O pessoal pergunta muito, eu vou estar fazendo uns vídeos dessa semana a respeito dos modos de voo dele, do tempo de voo, da distância de voo, da altura. Eu só tô esperando chegar... Comprei um outro drone profissional, pra mim fazer uns testes, realmente filmando do alto, pra ter certeza de altura, pra falar pra vocês a coisa certa. O que eu quero falar pra vocês hoje é sobre FPV. Como é que a gente pode fazer, se dá pra fazer, com certeza dá. Esse modelo tem uma câmera de 2 megapixels que filma em HD. Não é uma câmera pra você fazer vídeos e achar que vai fazer um vídeo profissional, não vai. Essa câmera justamente é pra você ter a visão do que o drone tá vendo no celular, quebrar um galho, ou fazer um FPV. Vocês vão ver aqui qual aplicativo que a gente vai usar pra isso, eu vou mostrar pra vocês. E é a coisa mais fácil do mundo, galera. O único problema é que você deve voar em um dia que não tenha vento, ou um vento muito fraco, porque esse drone não tem GPS, ele não se estabiliza sozinho, se você... Isso, você com um óculos, talvez seja pior, porque você não tá vendo o drone. E o vento pode levar ele. E eu tive uma situação dessa, eu levantei o drone e vá para campos abertos. Eu fui levantar o drone aqui no fundo da minha casa, bateu um vento, eu tava com óculos, eu não vi pra onde ele foi, e sumiu esse drone. Fechei dois dias depois, meu vizinho me trouxe de volta, tava na casa dele. Então vamos lá, você vai precisar do drone, tá aqui. Pessoal, uma coisa que eu sempre aconselho a vocês, sempre voem com os protetores de hélice, porque esse motor aqui é muito fraco. E eu vendi um drone pra um rapaz uma vez, e ele mandou uma mensagem, querendo garantir, eu falei, tudo bem, pode me mandar o drone de volta que eu vou dar uma olhada. Quando chegou aqui, o drone dele, ele viu que a caixa tava imunda, toda suja. E o drone dele, não sei, voou sem os protetores, o drone deu conta de cair de ponta cabeça, e aí estragou, um dos motores não rodava. Ele rodava muito pouco, na verdade, aí o drone quando levantava, tentava levantar, caía. Vou mostrar pra vocês aqui o porquê de usar os protetores de hélice. Não é só pra não bater a hélice em algum lugar, também por isso. Controle. Vou colocar aqui pra vocês verem. Já tá saindo as tampinhas, tá? Achou? Olha a altura que fica, ele passa da hélice. Então, se o drone cair de ponta cabeça também, não vai bater. Olha a altura dele. Olha isso. Não vai bater. Então, sempre use os protetores, por quê? Se o drone cair, e com certeza, às vezes acontece de cair mesmo. Até porque se você for fazer um teste de distância, ele não é um Mavic, não é um drone da DJI. Se ele perder o sinal do rádio, ele vai cair. Ele simplesmente despenca. Ele desliga e cai. Ele não volta pra casa. O drone, controle. Gente, não precisa você comprar um DJI Goggles, que custa uma fortuna. Você vai usar um VR Box, que você compra no Mercado Livre por R$50. Inclusive, se não for na memória, o Vanzana usa um desse. Só que no dele, no caso ele usa os drones da DJI, ele tem um aplicativo específico. Tá? É muito simples. Aqui é uma gaveta, uma bandeja, você puxa e retira. Vai colocar o celular aqui dentro. Ele tem regulares aqui em cima, onde você leva pra cima e pra baixo, pra regular a distância da lente do seu olho, porque cada pessoa tem um rosto diferente. E aqui pro lado você regula também, aqui dentro do seu olho, ele mexe. As duas lentes vão pros lados. E agora o resto é o aplicativo. Vou mostrar pra vocês. Primeira coisa a se fazer, galera, é ligar o drone. Então vamos lá. Bota a bateria aqui nele. Liga o bicho. Ativa o Wi-Fi. Vai conectar na rede que ele criou aqui. Conectou a rede, você vai lá no aplicativo do drone. XSWUFO. Dá um play. Ele já tá vendo o que o drone tá vendo. Certo? Ó. Aqui nas opções, você vai aqui nessa engrenagenzinha. Tá vendo aqui, ó. Esse símbolo não é uma janela. Isso aqui são duas telas. Ele vai dividir a tela. E pra você tirar as informações da tela, é só dar um clique na tela. Cara, é muito fácil. Aí você pega aqui o óculos. Vamos pegar o óculos. Tira a bandeja. Aí você vai colocar o seu celular. Cuidado com os botões, né galera. Esse celular não tem botão do lado. Colocou. Você vai colocar ele aqui. Meu celular, ele dá trabalho pra colocar. Porque as costas dele, ela é ovalzinha, sabe? Encostem ele desse lado, sempre. Até o final aqui. Aí você vai colocar aqui dentro. Você vai ver. Olha lá a tela. As duas telas. Aí você vai fazer a regulagem. Muito simples, pessoal. E é muito legal. Não é nenhum DJI. Mas, meu, por 300 reais que é esse drone, é muito bacana. Beleza, galera? Se inscreve aí. Curte esse vídeo. Compartilha pra ajudar o canal. Valeu! E é muito bom. Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.